Fala meu povo zoeiro, estamos para mais um vídeo do nosso canal, o canal FlaZoeiro, já peço a vocês que cheguem se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, lembrando, bora botar a meta de 300 likes nesse vídeo, conto muito com sua ajuda e bora parar de enrolação e já bora para a notícia. Flamengo está próximo de anunciar o seu segundo reforço, a diretoria do Flamengo evita tocar no assunto até que a atualização esteja totalmente fechada, porém está muito próximo de anunciar a contratação do atacante holandês Ryan Babel de 31 anos que estava no Besiktas da Turquia. Segundo a imprensa turca, as negociações estão muito avançadas. Segundo informações do Fanatic, jornal da Turquia especializado em esportes, o Besiktas entendeu ser melhor aceitar a proposta de 7 milhões de euros do Flamengo a aproximadamente 30 milhões de reais, um valor menor do que os 10 milhões de euros pedidos anteriormente. Agora, as partes discutem apenas a questão envolvendo a forma de pagamento, já que o Flamengo deseja um parcelamento, já a equipe turca deseja um pagamento à vista. O desfecho, porém, realmente está perto do fim. Ao jornal Aksan da Turquia, o próprio Babel falou em tom de despedida. O Besiktas tem uma torcida incrível e o clube devolveu a minha carreira. Não vai ser fácil esquecer isso de tudo. Vai ser ainda mais complicado e ir embora. Mais uma aventura está me esperando, disse o holandês. Babel que chega para disputar posição com o colombiano Fernando Uribe, contratado há duas semanas com o Henrique Dourado e também com o jovem Lincoln, revelado na categoria de base. E também, quem sabe, com o Paulo Guerreiro, que tem seu contrato se encerrando no dia 10 de agosto de 2018. E está tendo só a situação até analisada, se vai ter renovação ou não, né? Mas, enquanto não acerta com o Babel, a única contratação que o Flamengo acertou, anunciou, foi o Fernando Uribe, que deve já estar pronto para a partida do dia 18 de julho, às 21h45min. Válido pelo Brasileirão em que o Flamengo irá enfrentar. Válido pela 13ª rodada do Brasileiro contra a equipe do São Paulo. E a outra informação que temos para vocês é a seguinte, técnico do River Plate pede contratação de lateral do Flamengo. O Flamengo foca nos treinamentos para o retorno das competições em que disputa, mas o mercado de transferência está cada vez mais agitado. Dessa vez, o lateral esquerdo Miguel Trauco pode estar de saída do Ninho Durubu. Segundo o jornal hiperuano Líbero, o treinador Marcelo Galhardo, do River Plate da Argentina, deseja a contratação do jogador. Ainda segundo o jornal, Galhardo acompanhou o Trauco na Copa do Mundo da Rússia. O interesse se deu, pois Marcelo Saratti foi negociado e está a caminho do time alemão Leipzig. Além disso, o periódico afirma que o comandante já pediu a contratação do atleta para os dirigentes argentinos. De acordo com o Líbero, os milionários estariam dispostos a pagar 1,5 milhão de dólares. Ou seja, 1,5 milhão de dólares, cerca de 5,8 milhões na cotação atual em real, para contar com a camisa 13 do Flamengo. O fato de Trauco ter declarado publicamente que tem o interesse de sair do mais querido, é visto como facilitador para que a negociação seja concretizada. Então, torcedor Bruneiro, o que vocês acham dessa possível saída do Miguel Trauco? Ele que tem 58 partidas disputadas pela equipe do Flamengo e foi contratado no início de 2017 por indicação até de outro peruano, que era o Paolo Guerreiro. Então, deixe suas opiniões e comentários o que vocês acham dessa possível ida do Miguel Trauco para a equipe do River Plate. E outra informação que iremos passar para vocês é a seguinte, pessoal. O Flamengo procura volante para suprir saída de Jonas. Na tarde desta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2018, a saída de Jonas para o Al-Itirádio da Arábia Saudita foi confirmada. O Flamengo vai lucrar cerca de 6,3 milhões de reais com o negócio. De acordo com o jornalista Vene Casagrande do Esporte Interativo, o clube vai atrás de uma peça para suprir a saída do Camisa 14. A diretoria do Flamengo vai buscar um volante para repor a saída de Jonas. Confirmada hoje, escreveu Verne através de seu Twitter sem citar nomes. Ou seja, é bem provável que em breve venha pintar uma negociação ou talvez uma contratação de um volante para substituir o cão de guarda Jonas, que saiu para o Al-Itirádio da Arábia Saudita. Lembrando que o mais querido do Brasil, o Flamengo, tem Gustavo Coediar em seu elenco, tem o jovem Hugo Moura que passou para profissional, subiu de categoria, ainda segue disputando jogos pelo sub-20, mas já treinou, na verdade, com o Flamengo, já treinou na categoria principal e pode ser uma das novidades muito em breve no elenco rubro-negro profissional. Além disso, também tem Romulo e o Ulharão, mas não são aqueles que convencem bastante a torcida do Flamengo. Então, seria necessário mesmo uma contratação de um volante. Então, o Flamengo deve estar estudando o mercado em breve para trazer o nome para a volância rubro-negro. Outra informação que iremos passar para vocês é a seguinte, pessoal. O lateral revelado pelo Flamengo Jorge está prestes a ser negociado pela equipe do Mônaco. Isso porque a equipe do Mônaco estaria prestes a anunciar a contratação do italiano Antônio Barreca, ele que era do Torino, e se confirmasse a contratação, é bem provável de que a equipe do Mônaco teria desejo de vender o brasileiro Jorge. A capitalização do Barreca seria uma troca de jogadores entre Torino e Mônaco, e o Barreca, que é lateral esquerdo, iria vir para suprir essa posição, iria comandar a posição da lateral esquerda e iria deixar de forma o Jorge meio de lado. E depois de boas atuações pelo Flamengo, o Jorge chegou na França no início de 2017 e assinou o contrato até junho de 2021, na temporada passada, inclusive. Ele esteve em campo em 27 partidos e marcou um gol. Foi convocado pela seleção brasileira do Tite após a divisão de Marcelo e Felipe Luiz, mais segunda publicação francesa, porém, ainda não chegou nenhuma proposta para o brasileiro que vale aproximadamente 12 milhões de euros, segundo o Transfer Market. E aí, na sombra negra, vocês acham que seria uma boa Jorge na equipe do Flamengo novamente? Na minha opinião, lógico que seria uma boa, um moleque que joga muito, e a torcida acho que está sentindo bastante falta do Jorge na lateral esquerda, mesmo após essas boas atuações de René, que tem tomado conta da posição da lateral esquerda. Mas, eu acho que seria uma boa opinião, na minha opinião, seria uma boa opção o Jorge na equipe do Flamengo. Mas deixe suas opiniões nos comentários. A última informação que queremos passar para vocês é a seguinte, pessoal. É sobre o que vários sites falaram sobre essa questão do Maracanã, que o Flamengo não poderia utilizar em 2019 pelo motivo de obras para a Copa América. Porém, como o nosso querido Paparazzo Brunegro, a fonte do Paparazzo Brunegro, diretamente lá da Gávea, um dirigente de lá de dentro do Flamengo, um dirigente importante, falou para o Paparazzo, a fonte do Paparazzo, falou que apenas foi a Comebol que havia pedido por umas datas, umas datas para a seleção atuar. Mas, logo assim, que a Comebol pagasse pela seleção, para a seleção jogar, ou qualquer outra seleção jogasse, o exemplo, como mesmo citou o Paparazzo. Se o jogo era numa quarta e o jogo do Flamengo é domingo, a seleção joga a quarta e no domingo já entrega o Maracanã para a equipe do Flamengo. Ou seja, não vai interferir em nada a não ser uma coisa, não vai ter como retirar as cadeiras do Maracanã neste momento. Então, vai ter que se manter da mesma maneira as cadeiras do Maracanã, porém, porém, galera, o Flamengo vai ter sim a disponibilidade para atuar no Maracanã em 2019. Então, galera, foram essas as notícias que passamos para vocês. Se você não for inscrito no canal Flázoeiro, já sabe, se inscreve, deixe aquele like, ative o sininho e tamo junto. Saudações, rubro-negras.